Eu quero me dirigir a todos os integrantes das Forças Armadas do Brasil. No momento em que assumo com muito orgulho, com muita alegria, o cargo de Ministro da Defesa, eu quero me colocar à disposição de todos e todas, para, com todo o meu empenho, lutar pelo engrandecimento, pelo enriquecimento e, sobretudo, por melhores oportunidades para aqueles e aquelas que fazem a defesa do Brasil. Terei preocupação, dentre outros, fundamentalmente, com a questão orçamentária das Forças para que projetos estratégicos não venham a serem descontinuados ou demorarem muito para serem entregues e concluídos, porque esses projetos, eles são importantes para a defesa, mas são importantes para todo o país. O segundo dos pontos que eu quero abordar é a busca dos fundamentos para solucionar a questão previdenciária da família militar. E, quanto a isso, eu tenho certeza que nós vamos, através do diálogo, conseguir levar a área econômica e também a própria Presidência da República à importância e à urgência de se encaminhar solução para esse problema. E a questão salarial será algo que nos preocupará e que convocará todas as nossas atenções e esforços. Não apenas no curto prazo, porque nós sabemos da crise que nós estamos vivendo e que a margem que hoje temos é muito exígua, é muito pequena. Mas, ainda assim, vamos procurar realizar desejos e conquistas que sejam possíveis na atual conjuntura. Mas quero também aqui dizer a todos que a minha preocupação vai além na busca de soluções estruturadas, estruturantes, permanentes, para a questão salarial de todos e todas que compõem as nossas Forças Armadas, porque essenciais para a defesa do Brasil, porque essenciais para o nosso desenvolvimento, porque fatores de estabilidade, hoje institucional, em todo o território brasileiro. Daí que eu me despeço de vocês, deixando uma mensagem de esperança, de confiança. E, mais uma vez, dizendo, reiterando, da minha alegria, do meu orgulho de hoje estar à frente desse Ministério tão importante para a soberania e para os destinos nacionais. Muito obrigado a todos e a todas e conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, para que, juntos, nós possamos fazer mais e melhor pela defesa do Brasil.